A vida tem tristezas mil Nem tudo é um céu de anil Mas contra a dor que é tão sutil Há um caminho só Confia em Deus Que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca falhará Confia em Deus Que negras nuvens passará Oh, não duvides Mas confia em Deus Quando o Teu céu escureceu E as sós penares Teu sofreram Não desanimes pra vencer Há um caminho só Confia em Deus Que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca falhará Confia em Deus Que negras nuvens passará Oh, não duvides Mas confia em Deus E sinto a fé Que te esqueceres do Senhor Necessitando um Salvador A honra do Senhor A honra do Senhor A honra do Senhor Confia em Deus Que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus E Ele nunca falhará Confia em Deus E negras nuvens passarás Oh, não duvides, mas confia em Deus Confia em Deus Que Ele sempre te ouvirá Que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca falhará Confia em Deus E negras nuvens passarás Oh, não duvides, mas confia em Deus De novo De novo E negras nuvens passarás Oh, não duvides, mas confia em Deus Aleluia Mais confia em Deus Aplauda ao Senhor Estamos louvando Ei, glória Aleluia Aleluia Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor